Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Meu nome é Fábio Gassens, senhor do CVCRM, como sempre muito feliz, muito apaixonado pelo mercado imobiliário. Estamos aqui continuadamente, constantemente, todas as terças-feiras, trazendo um novo episódio com o objetivo de transformar digitalmente esse mercado que a gente tanto ajudará a vender, transformar e gerar experiência dos nossos clientes. Hoje eu posso dizer que eu tenho um nordestino, um amigo, um cliente de longas datas, que vai contar um pouco a história dele, que é Bruno Soares, CEO da Construtora Rocha. Brunão, cara, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui podcast, CV na Prática. Como é que você está, meu amigo? Você estava relembrando que a gente conversou, acho que no Webinar, lá antes da pandemia, e nosso time fez questão de convidá-lo. 2019, né? Mas conte um pouquinho quem é Bruno, quem é a Construtora Rocha, para contextualizar um pouco quem é você, e depois a gente vai bater um papo aqui sobre tecnologia, mercado imobiliário, Minha Casa Minha Vida e tudo. Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui participando desse podcast, né, Fábio? Acho que chegando próximo aí do episódio 100, não é isso? Já, 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 já. Já, já, se Deus quiser. A gente, lá em 2019, antes da pandemia, né, quando já o mercado já se falava, o contrato digital, o CV saiu na frente, a gente parece que estava adivinhando, né, no pré-pandemia. E quando chegou a pandemia, a gente já estava com tudo isso integrado, então, sou também, assim como você, Fábio, um apaixonado por tecnologia, um apaixonado por pessoas também. A tecnologia, eu digo que ela vem para acelerar e diminuir o gasto de energia no processo, mas as pessoas são de fundamental importância. Sou o CEO aí da Construtora Rocha. Esse mês agora, mês que vem, a gente faz 15 anos aí de mercado. Temos aí mais de 10 empreendimentos entregues, 2 mil unidades já entregues, 500 em andamento. Então, estamos aí com expectativa muito boa para esse ano, 2023, para 2024. 2023 foi um ano, eu diria que de ajuste, 22, 23, mas 24 e 25 vai ser ano de decolar. A própria purgância do mercado já está mostrando isso, né? Falando um pouquinho de mim, eu sou o Bruno, filho do Humberto, filho da Luísa, esposo da Jennifer, pai do Pedro e do Breno. Tenho 39 anos, comecei aí nesse mercado imobiliário viciante. Por mais dificuldade que a gente tem, a gente não consegue sair, fica cada vez mais apaixonado. Iniciamos essa jornada em 2009, passei por outro mercado, já fui eletricista, já... Meu primeiro emprego foi uma locadora de videogame, eu gosto sempre de frisar isso. Com 13 anos, trabalhava em uma locadora de videogame e ganhava para me divertir. Alugava o quê? Os CDs, as fitas, é? Ah, na época era Mega Drive, Super Nintendo tinha ainda. Começando aí o Playstation 1, então, eu acho que assim, esse primeiro emprego foi o que me motivou para me divertir no trabalho dia a dia. Eu acho que o primeiro emprego, como eu era a impressão, eu acabei entrando nesse loop e nunca mais saí dele. Show de bola. E a costura rocha ali, vocês, nesses 15 anos, vocês mexem em que segmento, especificamente? A gente atua praticamente no Minha Casa Minha Vida, até então todos os nossos lançamentos são Minha Casa Minha Vida. Somos nichados aqui no Minha Casa Minha Vida. Trabalhamos aqui com alto padrão do Minha Casa Minha Vida, esse é um lema nosso. Então, os nossos empreendimentos buscamos sempre trazer diferenciais para o nosso cliente. Já teve empreendimento que eu lancei com varanda gourmet, entregue já com churrasqueira, com gás, com vários atributos. Então, a gente está sempre fugindo do convencional, fugindo do normal, assim como vocês aí do CV. E o Minha Casa Minha Vida, faixa 2, faixa 3? Faixa 2. A gente vai ter um lançamento agora, faixa 3. Final do ano agora eu vou para o meu primeiro faixa 3. Até então, todos faixa 2. E lá atrás a gente operou também no faixa 1,5. E é bom você falar isso da área gourmet, tudo que a gente fala muito da inovação. Inovar é fazer as mesmas coisas de uma forma diferente, de uma forma mais simples. Ou melhor, trazendo um diferencial, que a gente está na era agora da experiência do cliente. Então, não tem porquê você não fazer um Aragourmet ou entender que Minha Casa Minha Vida tem que ser diferente de qualquer outro produto, no processo criativo. Agora, Brunão, lá no Minha Casa Minha Vida, então como é que você vê o cenário aí? Como você falou, 2023 foi de muito ajuste, 2024 realmente potencializou? Acho que pela própria legislação nova, pela própria política do próprio governo, eu queria entender como é que está esse cenário seu aí, se é positivo e como é que está o processo de vendas locais. Cara, aqui em Alagoas a gente vive um cenário muito positivo, a gente, acho que esse ano, vou me arriscar a chutar aqui, mas aqui em Alagoas a gente já teve aí mais de 2 mil unidades lançadas no mercado como um todo, a gente está praticamente no meio do ano. Muita gente lançando, muitas construtoras com vários empreendimentos, a gente lançou um, tem outro para lançar ainda até final do ano, tinha outro que eu lancei ano passado. Então, assim, está muito, muito pujante aqui. Aqui em Alagoas a gente também tem um advento, não só do mercado, mas também da Braskem, que a gente teve aquele problema. Então, muita gente migrou e está buscando unidades, buscando comprar a sua casa, a sua primeira moradia. Então, isso também acelerou ainda mais esse processo. Em números aqui, a gente tem números muito positivos comparados aí a, bem próximo aí do que a gente teve 21, 22 de vendas. A gente acompanha aqui o mercado, a pesquisa da Brian, o parceirão nosso também. E assim, a gente está aqui com o estoque até baixo para o potencial de vendas que a gente tem aqui em Alagoas. Show de bola! E aí, Bruno, entrando mais no processo de gestão, de fazer isso acontecer, né? Não é só depender do mercado, tem a capacidade aí de gestão, né? De inovação, de motivar time, de tecnologia. Eu quero ir para... A gente tem um recorte do nosso podcast chamado CEO para CEO, né? Para a gente falar um pouco dos desafios, né? Mas no dia a dia, dizer a forma prática da sua gestão aí. Me conta aí, quais são os seus maiores desafios aí, enquanto tocar o negócio, né? Quais são os seus maiores obstáculos que você enfrenta aí? Cara, os maiores desafios é a gente conseguir dados fiéis. Acho que esse é um dos primeiros, né? Com dados, a gente tem uma percepção bem mais real do ambiente, da situação. E o segundo ponto é a gente capacitar e treinar pessoas. Eu acho que qualquer líder, qualquer CEO, se ele não for muito bom em pessoas, a empresa dele nunca vai decolar. Então, é pessoas atreladas a dados, atreladas a processos e atreladas a experiência. Aqui, o que você falou, esse nome experiência, ele é de suma importância, né? Eu acho que assim, esse conjunto, pessoas, mais dados, mais experiências e mais IA, mais inteligência, fazendo trabalho burocrático. Eu gosto de falar isso. Aí ela veio para tirar o trabalho burocrático e deixar a gente com mais tempo para, de fato, raciocinar, pensar melhor e pensar nas estratégias, né? Então, eu acho que na linha, na esteira, é isso. Pessoas, processos, dados fiéis, né? Eu costumo dizer que se o dado não estiver fiel, é melhor não ter do que ter ele. Então, essa é a linha de estratégia que a gente busca aqui. Investir muito nas pessoas, na experiência. Eu tenho um exemplo até de experiência. Eu já tive empreendimentos, apartamentos modelos, em vários outros empreendimentos. Mas, em especial, agora em 2024, eu resolvi abrir um PDV, uma loja. E, cara, essa loja com apartamento modelo, a experiência do cliente, dos parceiros, corretores imobiliários, é totalmente diferente de tudo que eu vivi até então. Então, muito nessa linha de pessoas, processos, experiência. Eu acho que esse é o tripé do sucesso de qualquer empresa. Conseguindo fazer isso rodar... E você falou uma coisa aí, Bruno. Eu quero puxar. E a gente fala já já ali, muito de ar, né? Sim, duro. Mas o seguinte, você vê como é aproveitar os momentos e as tendências, né? Porque você falou que agora um stand de vendas, né? Com apartamento modelo, a gente viveu algumas eras, né? Viveu um momento ali, até antes da pandemia, até... Ah, será que vai ter metaverso? Será que precisa de um apartamento modelo? O investimento é alto, né? Será que realmente precisa do stand de vendas? Mas aí depois a gente foi ali para o processo pandêmico, que não tinha como ir para o stand, mas continuou vendendo do mesmo jeito. E agora, então, acho que a escutativa, né? Sentir o mercado sempre é importante. Você vê que voltar para o stand de vendas... E a gente fala muito de transformação digital. É o que o CV faz, né? O dia a dia. São mais de 23 anos eu como empresário, 14 anos. Estou quase da sua idade, do seu tempo ali. Somos na mesma geração. 14 anos só falando de transformação digital. Mas tem que estar acompanhando na experiência. Tem que entender o que está sendo preciso nesse momento. Como você falou, o stand está fazendo a diferença. Tanto o stand como também esse trabalho muito forte de treinar as pessoas, motivar as pessoas a terem ela indo no local com apartamento decorado, né? Tem um investimento alto, mas ainda é o que traz resultado na sua concepção. É exatamente isso, Fábio. Assim, a gente viveu a era lá do, vamos lá, as perspectivas, o tour virtual, o óculos 3D, o 3D no celular, né? Então, assim, tudo isso ajudou em determinado momento. Mas nada, nada substitui a experiência corpo a corpo, pessoa a pessoa. Você vê no semblante da pessoa ali se ela gostou, se ela não gostou, o que ela achou daquilo que você falou. Então, assim, essa experiência, até o que eu digo, as IAs vêm para ajudar, mas não para substituir. Essa experiência do olho no olho, nenhuma IA vai conseguir ter, vai conseguir trazer, vai conseguir encantar o cliente. Como de fato a gente consegue quando está no real, quando está ali no stand de venda, sentado com o cliente, tomando um café. E quando eu falo stand de venda, pessoal, a gente aqui trabalha muito mais do que somente um apartamento modelo. O apartamento modelo, eu diria que é a sobremesa da refeição, mas é toda experiência. Desde a entrada, o primeiro atendimento, o CV, já pensou nisso desde o início, no módulo PDV, já cadastrar a pessoa, você conseguir acompanhar aquele cara, ele ir para uma lista sua, ele ter um inbound ali, onde já vai seguir. É toda experiência gastronômica do que se oferece para o seu cliente. Afinal, o cliente quer sensações, ele não quer a compra, ele quer sensações positivas que vão levar ele a cancro. E eu costumo dizer, pessoal, que todos os nossos clientes, a gente só tem uma única chance de encantar ele. Se não for na primeira, se a gente não conseguir encantar, todo o trabalho que você vai ter vai ser para minimizar essa falha sua que você teve no início. Então, a gente tem que encantar no primeiro momento, já na entrada. Então, o PDV, com as ferramentas junto com o CV, ajuda a gente muito mais mesmo nisso. E é bom, acho que complementar, Bruno, a gente também não está dizendo que é contra o 3Z. Ao contrário, complementar é necessário e tem, depende muito do seu produto, da sua região, do seu formato. Mas que essa experiência do cliente é importante isso. Aí você falou muito aí de pessoas, capacitação e dados. Vou primeiro para dados, depois a gente fala um pouco mais de pessoas ali, capacitação até de tecnologia. Mas, cara, o que é que eu sinto muito também no mercado imobiliário? Está mudando, tá? Mas foi bom você trazer enquanto CEO. Existe uma falta ainda de uma cultura data driver. Existe ainda uma falta de a gente como CEO. A gente fala muito, vamos olhar dados, vamos olhar dados. Mas a gente olha no dia a dia. Então, quais são os ritos que você faz no seu dia a dia prático aí, ou no semanal? Ou quais são os QPIs, quais são os indicadores? Quais são as informações? E eu gosto de separar dados. Não adianta só ter o dado se não tiver informação e separar duas. Informação do mercado, que eu acho que você falou até da Brain aí, que eu passei na empresa muito boa do mercado imobiliário. E também as informações do sua operação, os indicadores da sua operação, taxa de conversão, crescimento. Então, quais são os principais indicadores, indicadores chaves que você acompanha aí no seu dia a dia, ou melhor, na sua semana, no seu mês? Eu vou construir essa formatação de dados que é para a gente da Rocha, tá? A gente utiliza sistemas, o RP da gente é o Cienge, por exemplo, que a gente utiliza desde 2012. Então, eu tenho 12 anos de Cienge. O CV a gente usa desde 2017, se eu não me engano. Temos 7 anos aí de CV. E temos outros parceiros também que previjam toda a parte de BI. O que é que eles nos dão? Nos dão um norte. O sentimento é importante e é? Sim. Mas o dado é quem vai validar aquele seu sentimento. E muitas vezes, quando a gente não tem esse dado, a gente toma a decisão somente pelo sentimento. Vou te dar um exemplo. Ah, a construtora B está vendendo com a velocidade de vendas o dobro ou o triplo da minha. Tá, isso é um sentimento. Mas o dado, qual é a margem que de fato a construtora tem? Será que ela não está queimando para vender? Então, se eu analiso só a venda, eu estou analisando só um sentimento. Eu preciso analisar o dado. A quanto ela está vendendo? O que o valor está influenciando na velocidade? Se eu quero acelerar a minha venda ou não? Então, assim, eu costumo dizer que é como a venda. A gente não controla a venda. A gente controla os processos que antecedem a venda. Então, a captação do líder é uma etapa. A primeiro atendimento é outra. A documentação é outra. A aprovação do cliente é outra. E a venda é outra. Eu não saio da captação do líder para a venda. Eu tenho todo esse processo. E eu não consigo ter uma métrica. Ah, se eu tiver mil líderes, eu vou ter dez vendas. Essa não é a métrica real. A métrica real é cada etapa de funil dessa, o quanto eu passo. Então, assim, analisar isso te dá um refinamento de poder tomar decisões e ajustar ali onde o processo está vendendo. Se a venda não está chegando, o caminho não é esse. Entrada, líder e venda. O caminho é todo esse funil aqui. Então, assim, analisar dados, os nossos indicadores, principalmente de vendas, é analisar não só a venda, mas a qualidade da venda. É um item que, muitas vezes, a gente acaba negligenciando por não ter dados. Tá? Eu posso criar uma campanha que eu possa vender todo o empreendimento em três meses. De fato, isso é o que é bom para a sua empresa? De fato, é isso que você quer? E aí, não tem certo nem errado. Vai depender do momento. Ah, não. Eu quero acelerar as vendas. Ah, não. Eu quero vender e subir tabela ao longo do processo. Então, assim, vai muito da estratégia. E não tem certo nem errado, mas depende muito do que você quer. Quando a gente parte para a parte de obras, por exemplo, eu vou trazer um outro exemplo. A gente utiliza uma ferramenta que é o Prevision, integrado com o Cienge. Não é só eu querer tocar obras. Mesmo a minha obra vai dar 10%, 15%, 20%. É, eu tenho caixa para calar nisso. É a primeira pergunta que você tem que fazer. Ao acelerar demais essa obra, a minha exposição de caixa está dentro do planejamento financeiro da empresa, porque eu posso estar resolvendo um problema e arrumando outro. Então, não é o sentimento. É o dado misturado com o sentimento. Eu costumo dizer que, assim, um depende do outro diretamente, mas a tomada de decisão tem que ser com o sentimento, balizado no dado, balizado aí na informação que você tem. É isso aí. Você está me chamando o feeling, né? O feeling da sua experiência tem que ser, ele tem que ser balizado totalmente, né? Complementado totalmente com a informação, o dado, né? E aí você já foi falando aí no meio do caminho e eu queria puxar para isso um pouco, que são os três pilares que a gente sempre fala aqui, que é pessoas, processos e tecnologia, como você falou. E o dado está envolvido nisso tudo, né? A tecnologia, né? Você já falou do CV, falou da Prevision, falou do Cienge. Você se imaginava se você não tivesse esse pool de tecnologia, desse ecossistema ali totalmente integrado via API? Eu sei que o Cienge você está desde 2012, eu acho que o CV você está desde 2000 e... O cara nem lembra, 16, 17, né? É de 17, é de 16. Então, há vários anos já, quase 10 anos conosco. E como é que seria o Bruno ou a Constituição da Rocha? Porque por incrível que isso pareça, tá, Bruno? A gente está chegando aí esse ano a mais de mil clientes. São mais de 18 mil vendas mensais. Só para você ter noção, o CV vende quase 500 imóveis por dia, quase 200 milhões de reais. É um VGV muito alto, né? Quanto? Mas a gente ainda pega 50% dos nossos novos clientes ainda não usam CRM e alguns não usam RP, por incrível que pareça, tá? E eu estou falando em incorporadoras grandes. Imagine o Bruno, no momento atual, sem tecnologia. Como seria? Cara, eu diria que assim, ao ter dados, ao ter tecnologia, ao ter o CV, a gente consegue fazer tendências, concorda? Sim. Eu tenho esse resultado hoje, estou no início do mês. A minha tendência é que me leve a isso pelos dados, pelos meses anteriores e pelo que eu já produzi. Sem tecnologia a gente não tem tendência, a gente tem sentimentos só. Então, assim, a grande sacada de utilizar ferramentas, o grande retorno da tecnologia é você simular cenários e prever tendências. Ah, minhas vendas estão abaixo do que eu tive no primeiro trimestre do ano passado, com base nisso, início e início. O que é que eu vou fazer para acelerar isso? Porque quando eu só olho o Fenda, mais uma vez, trazendo para aquele exemplo, é algo muito, muito, sem pouca lapidação para analisar. Agora, quando eu analiso, ah, os meus leads estão menores, as minhas análises estão menores, as minhas reservas estão menores, por isso eu estou vendendo menos. E assim, o segundo passo dos dados e do CV é o processo, né? Quando a gente pensa no CV, ele é muito mais do que o CRM. Ele é um organizador de processos. Você vai lá e diz, se o corretor só passa a proposta para essa etapa, se tiver preenchido isso, isso e isso. Quando você não tem isso, tem o número de corretores que a gente tem hoje, como é que a gente vai controlar todas essas etapas? Então, imagine que ao criar processo, você tem milhares de pessoas trabalhando por você para manter uma rotina organizada e para que você tenha um esteira. E quando o determinado reserva, o cliente chegue naquela etapa, ele vai chegar redondinho, pronto ali para você emitir o contrato e fazer a venda. Então, assim, a gente tem um trabalho 24 por 7, porque quando a gente define o processo, é incrível. Eu estou às vezes de noite, de madrugada, 10, 11 horas, no meu celular, chega, entrou uma reserva. Fim de semana acompanhando, só esperando. Contrato vendido. Entrou uma reserva. Foi enviado um contrato. Então, assim, a gente consegue ter, em tempo real, essa percepção que vai juntar com aquele nosso sentimento. Então, ter o CV, ter dados é isso, assim, é conseguir calcular tendência a todo momento. A todo momento você está reprogramando, reprogramando, ajustando rota, ajustando meta, é isso. E no final é gerar previsibilidade, como você fala, gerar um forecast e, principalmente, gerar um ROI, né? Que eu digo retorno sobre investimento, lucro no final do dia, né? Porque você termina sendo mais produtivo. E as integrações? Porque você pegou dois cenários. Pegou um cenário que a gente não integrava ali com o Cienjo e pegou um cenário atual, né? Que é uma integração extremamente fluida. Apesar de a gente integrar com vários RPs e tudo no mercado, porque a gente sempre pensa isso, né, Bruno? Não é apenas ser um CRM, ser um 5.0, né? Que a gente fala, né? Que é assim, pré-venda, venda, pós-venda, ecossistema e, no final, gestão, que é trazer justamente dados. Como é a experiência das integrações tecnológicas aí? Porque em algum momento existe uma descrença, né? Será se isso funciona? Eu vou falar do antes e depois, já que eu me vi os dois momentos, tá? Antes das integrações, você tinha dois sistemas que, quando um estava atualizado, o outro estava desatualizado. Você nunca conseguia ter o dado nos dois cantos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos falar aí de vendas antes, tá? CV sem integração com o Cienjo. Eu vendia no CV, mas não tinha a venda no Cienjo. Eu tinha que pegar esse processo, cadastrar o cliente lá, fazer todo o processo. Existe o erro humano de digitar um valor, digitar um dado errado e depois isso causar problema, causar conflito. E a gente nunca conseguia. Eu diria que, assim, por melhor que fosse a empresa, a gente tinha um D-1, 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 D-1. Não, desculpa. D mais 1, D mais 1, D mais 1. D mais 1, né? Então, assim, além do trabalho manual, eu tinha que ter pessoas refazendo o trabalho. Eu vou comparar com a contabilidade. A nossa contabilidade roda dentro do Cienjo. Então, a minha contadora, ela pega tudo pronto, vai só fazer análise. O Cienjo, ele pega todo o comercial pronto do CV e eu vou só fazer análise lá nele. Então, assim, a integração, a gente tem hoje em tempo real, até lá no começo não era real, né? A gente dava o comando e a API demorava 20 minutos, 30 minutos para poder mandar as informações. Hoje você manda um contrato, com um minuto já está lá, um minutão, com 10 segundos está lá no Cienjo e você já pode gerar comissão, fazer todo o processo. Então, assim, é de fato o 5.0, é a continuidade do processo. O CV, ele acopla no Cienjo e a gente tem uma continuidade do processo. Perfeito, meu amigo. E a gente falou algumas vezes agora, você mesmo trouxe o assunto de inteligência artificial. Então, você já está utilizando no seu dia a dia? Você falou que está utilizando um copilot e tal, a gente estava falando um pouco do CV Magic ali, né? Antes da gente começar, mas me conte o seu dia a dia e o que é que você visualiza na prática e se isso realmente é apenas um hype do momento, é uma tendência que vai ficar. Cara, é uma tendência que vai ficar e vai cada vez mais otimizar o nosso tempo. Eu também uso lá para escrever mensagens, tá? Eu digo que eu sou preguiçoso, então busco coisas práticas para utilizar no dia a dia. Então, eu pego aqui no meu computador, ligo o microfone, falo de qualquer jeito, depois vou lá no bastãozinho lá do CV e ele já pega e reajusta a minha mensagem com erro de português, com tudo, né? E aí eu só ajusto e... Ah, você usa lá no lead? Uso lá no lead, nas reservas, eu repasse toda a mensagem do time aqui. Eu até vendo isso para os corretores. No grupo do WhatsApp eu não consigo te acompanhar, mas se você colocar lá no CV eu estou acompanhando tudo lá. E aí, assim, eu utilizo muito porque eu fico vendo o time destravando às vezes alguma coisa ou outra na reserva, na venda, no repasse. Então, assim, eu utilizo muito, utilizo o Copálito, utilizo em outras ferramentas e, assim, a IA vem para ajudar e ajudar muito. E tirar a parte, eu chamo de burocrático, eu chamo da parte do esforço. Vem nos dar cada vez mais tempo para a gente pensar, planejar e cada vez mais pensar mais em estratégias e sair mais de operacional, né? A gente, usando como exemplo o Copálito, até o médico do CV é tipo Copálito também vai ajudar a gente nisso, mas, assim, é um outro endo. Você chegar e dizer, ah, quais são as minhas mensagens mais importantes de hoje que eu tenho que ler? Ah, eu quero ver tal tela aqui no CV. Ah, eu quero ver relatório. Eu quero ver quantas vendas eu fiz hoje. Eu quero ver quantos leads entrou hoje. Eu quero ver qual é a minha etapa de repasse. Ao dar esse comando e já ter alguém trabalhando para você, você ganha muito mais tempo na sua operação, você ganha muito mais tempo no seu dia a dia. E minimiza muito o erro, né? Com certeza. E veja, Bruno, o que a gente sempre está falando é o seguinte, a inteligência artificial é o meio, não é um fim. Perfeito. E você falou, será se a inteligência, aí estão dizendo muito de robô, né? Porque imagina o seguinte, a aplicabilidade de uma inteligência artificial dentro do robô. Mas será se o robô vai se tornar humano ou o humano que está se tornando um robô? É o que você acabou de falar. A parte burocrática, a parte não pensante, é mesmo quando gera aquela discussão correta ou vai acabar, cara, nunca. Nunca. A relação humana de venda nunca vai acabar. Você vai sempre vai precisar de corretor, né? Sempre vai precisar dessa relação humana. O nosso vínculo de venda é uma coisa muito... Muitas vezes você compra um único imóvel da sua vida. Perfeito. Então isso não vai acabar. Agora o corretor, o tirador de pedido vai acabar. Vai, isso vai. O corretor que não joga uma experiência, não joga uma consultoria, não joga uma provocação. Muitas vezes o cara não tem certeza do que vai comprar. Ele tem que sentar, ser um psicólogo da família, falar com a esposa, falar com o marido, entender, ser um consultor financeiro da família, fazer... Esse nunca vai acabar. Agora aquele cara, tirador de pedido, aí a IA vai fazer. Eu estou falando um corretor na hora de venda. Vai para o nosso dia a dia operacional, é como você falou, mensagens, textos. Às vezes o nosso financeiro passa lá uma hora para a gente dirigir um e-mail. E a gente, enquanto gestor, não sei se você já fez isso. Pegue um relatório do próprio CV ali, suba no chat GPT de qualquer venda e diga assim, quem é o vendedor que mais vendeu, me cria um ranking e um áudio. Me diga agora, em poucos segundos, o melhor texto para motivar meu time. Gê gráficos para mim. Cara, então assim... Eu tenho um exemplo disso, assim, eu pego os e-mails aqui, eu acompanho o financeiro, o comercial e às vezes tem uma trilha de e-mail com 20 e-mails. Eu venho no Copal, eu te resumi e em cinco linhas ele me dá o resumo. Eu digo, me dá uma resposta cobrando isso e isso dessa pessoa para que seja resolvido e está feito. Então assim, é esse resumo analítico que a gente vai ter que vai nos dar tempo para pensar na outra parte. Falando um pouquinho até desse relacionamento humano, isso nunca vai acabar. Pelo contrário, eu vou falar até com experiência, tá, Fábio? A questão do PDV mesmo e do instante de vendas. Essa relação hoje com o advento das tecnologias, ela se torna ainda mais importante. Porque boa parte do mercado acabou indo somente para a tecnologia, achando que isso vai substituir o ser humano, o contato, a experiência. Não vai. Nós somos pessoas que gostamos de falar e de nos conectar com pessoas. Mas tem etapas do processo que a gente consegue otimizar. Vou trazer um exemplo. Na captação do lead, existe o bot, não sei se você também conhece, o iSofia, que você integra com o CV, você conhece, né? Você integra com o CV, que ele faz essa primeira jornada para captação de informações e um pré-atendimento mais rápido, 24 por 7 todo dia. Mas quando chega na hora que você captou as informações, tem que ir para o atendimento humano. O bot não vai fazer isso. Ele não vai entender e ler toda essa etapa. Ele vai até certo ponto. Ou seja, ele facilitou a captação de dados, as primeiras dúvidas do cliente. Mas ao passar dessa jornada, é só o ser humano para conseguir identificar, passar sentimento, trazer o cliente para uma experiência. Então, assim, eu acho que só reforçando isso que você falou, é muito para otimizar o nosso tempo. E não corretor, cada vez mais ele vai ter que ser especialista em quê? Em atendimento, em sentimento, em humano. E terceirizar cada vez mais essa etapa burocrática, essa etapa que eu chamo de pré-atendimento, onde dá para a gente otimizar isso. Não, e foi bom você falar da E-Sofia, que está naquela tese nossa de ecossistema, que são empresas integradas do CV via API, que eu acho que é do pessoal da IPIN, que você vê que legal, que você falou uma coisa bacana. Nós estamos num mundo totalmente diferente, onde nós focamos na, eu diria, na urgência das coisas, tudo. A gente pede o Uber, se demora cinco minutos, você já cancela. Você pede o iFood, se demora um minuto para aprovar, você já cancela. Então, assim, e o nosso negócio é uma venda de imóvel, às vezes o cara está buscando e a maioria das pesquisas são feitas a partir de oito horas da noite, que é o horário que eu tenho disponível, é o horário que eu deito ali, o cliente comprador de imóvel está pesquisando, aí cai um lead em um lugar onde você vai demorar um dia, muitas vezes, para responder pelo menos o interesse deles ter aquele imóvel daquele formato. E aí, como você falou, pega um E-Sofia da vida, que ela ali vai estar interagindo com você, vai estar respondendo, aquele momento de descoberta, que a gente chama. Vai estar respondendo, vai estar te qualificando, vai estar te demonstrando, vai mostrando material, vai estar também fazendo uma análise financeira sua, se você quiser, vai estar simulando. E depois disso, o ser humano, na outra semana, vem e consolida isso tudo. Perfeito. Agora, não adianta dizer, ó, e repetir tudo o que ela já falou, né? Você tem que jogar, a gente fala muito em cursos, né? Tem que jogar essa experiência, eu entendi aqui que você está com interesse do imóvel tal, você já tem um FGTS liberado para aprovação, vamos fazer o seguinte, eu vou onde você estiver para a gente conversar mais um pouco, ou venha no nosso stand de vendas aqui, então tem que ter essa soma, essa característica aí, né? Para fechar a venda. E, Brunão, chegando já no finalmente, eu queria te perguntar o seguinte também disso. Cara, e o que é que você acha que está por vir? Cara, assim, se você me perguntasse há, vamos lá, 2017, há sete anos atrás, se hoje a gente teria isso, eu nunca imaginava, teria isso, tá? Se você me perguntasse, antes da pandemia, se em dois anos a gente ia dar esse boom tecnológico, que assim, existe o antes e o depois da pandemia, né? Até que a pandemia, ela forçou a gente a acelerar toda essa, ainda mais essa parte tecnológica, eu diria que em dois anos a gente avançou 10, e a cada ano que passe, isso vai se repetir, né? a cada um ano avançar 10, 10, 10. Eu acho que assim, nós do mercado imobiliário avançamos muito pouco nas últimas décadas, mas a gente inicia o ciclo agora, que o mercado automobilístico, o agro, por exemplo, eles já conseguiram furar essa bolha e já alavancaram. Eu diria que essa década, é uma década que vai ter um boom, e quando eu digo boom, não é vendas, é processos, tá? A gente vai ter aí um, acho que a gente vai conseguir ter indicadores, e já tá tendo aí cada vez mais aprimorando, mas assim, nos próximos 10 anos a gente vai crescer o que não crescemos nos últimos 100 ou 200 anos na construção civil. Eu não sei se você sabe, mas até bem pouco tempo, os nossos indicadores de produtividade, e aí eu tô falando de produtividade. Sim, produtividade de forma geral. A construção civil, eles eram os mesmos dos anos 80. Apesar de termos evoluído com tecnologias, isso não infletiu lá de fato na construção. E isso eu vejo muito por uma vertente, que é do planejamento, que é do pensamento. Se a gente pega a Ásia, por exemplo, os caras planejam 2, 3 anos para poder executar em dois meses. A gente executa em 2, 3 anos e não planeja, a gente tá vindo nessa virada, nesse ajuste, e aí as ferramentas, é o que eu digo, elas nos forçam a seguir um processo. Porém, dói. Por exemplo, você ter um... Decidi hoje, eu quero um BI do CV para me analisar tudo. Um exemplo, eu vou fazer as minhas análises. Se você não ajustou o processo, não adianta ter BI. Não adianta alimentar se não tiver informação alimentada ali, não adianta. Então, assim, você tem que ajustar o processo, definir o que você quer acompanhar, a que nível de informação você quer acompanhar. E eu vou para uma análise de obra para fazer um comparativo. Lá na obra, eu tenho como acompanhar o custo final da obra e tenho como acompanhar serviço a serviço. Cada um me gera um tipo de trabalho. Cada empresa vai definir como quer acompanhar. Quais são os processos. A venda, por exemplo, quando a gente vai para o CV, hoje a gente tem como acompanhar qual imobiliário tem o melhor ticket, quais são as melhores entradas, quais estão vendendo mais, tudo isso associado. Mas se eu comparo só a minha venda final do mês, é uma análise, é um nível de acompanhamento que eu quero, mas eu posso ter outros. Quem está me gerando menos pró-soluto, quem está me gerando menos pós-chave, o que esse cara está fazendo, de onde está vindo os clientes dele, quais são os bairros que eu tenho maior inadimplência, eu costumo acompanhar isso aqui. Eu tenho meio que um score de clientes, eu sei os bairros que eu tenho maior inadimplência, eu sei imobiliários que eu tenho maiores inadimplências e eu consigo customizar as negociações com cada uma com base nos índices que eles estão me trazendo. Então até o que eu digo, às vezes chega o corretor com uma proposta um pouquinho bem mais agressiva, eu digo, ao colocar uma desse modelo, você está levando sua régua para cima, daqui a pouco se chegar outra próxima dessa, não vai passar porque você já estourou seu limite. Eu consigo ter essa gestão individualizada e analisar cada um, e não analisar somente a venda. Ah não, meu pró-soluto está ruim, mas está ruim para o todo. Quais são os imobiliários que estão estragando ele? E aí eu vou analisar na minúcia. Mas você falou uma coisa muito importante, que é o seguinte, não adianta fazer esse tipo de análise se lá no dia a dia o corretor não usar. Porque muitas vezes assim, ah, mas eu não vou obrigar o corretor a usar, não vou pedir para ele usar. Como? Você não vai ter esse tipo de informação e esse tipo de indicador. Brunão, cara, obrigado pelo bate-papo aqui, né? Já passamos aqui praticamente 40 minutos, mas se você quiser deixar uma mensagem final aí para o incorporador, para quem está nos assistindo aí, para o Alagoano, para o Nordestino aí do mercado imobiliário. Para você que está começando, ou para você que está se reinventando, ou para você que também está muito bem aí, né? Está dando tudo certo. Sem dor, sem ganho, velho. Se o processo não está doendo, é porque você não está tendo ganho. É isso aí, a dor faz parte, né? Agora faça dessa dor, né? Pegue os remédios corretos e faça essa dor passar e multiplicar, né? Perfeito. Exatamente isso. Amigo, estamos juntos aí, viu? E a gente se encontra lá no Costo Summit, né? Vamos para o evento. Tudo certo. Pessoal, chegamos a mais um fim do podcast. A gente se vê na prática, né? Como sempre, todas as terças-feiras, 18 e 18, um de lida, oito de infinito, com um novo episódio. Trazendo agora esse episódio que a gente está chamando de CEO para CEO. Trazendo um pouco dos desafios, das experiências. E o Brunão Rocha e da Construtora Rocha, de lá, Alagoano, nosso do Nordestino, forte, que trouxe mais de 15 anos de construção civil. Trazendo um pouco, falando um pouco da importância das pessoas, da tecnologia, da capacitação e do dado, né? Dessa cultura de avisar, cada vez mais analisar o dado, né? Interpretar, porque com o dado bem feito e levando o seu feeling somado a isso, você vai transformar o seu negócio e gerar mais riqueza para esse Brasilzão. Então, obrigado até o final, né? Até o próximo podcast. Agora, lembrando, você que é a primeira vez aqui, clica aí no sininho ou vá lá no nosso YouTube, no nosso Spotify e ou entre no nosso site, cvcr.com.br, que a gente tem muito, mas muito, mas muito de conteúdo para ajudar, pelo menos, provocar um pouco de pensamento no seu dia a dia. Valeu, Brunão! Show! Até a próxima!